Quantas unidades são? 16 unidades, eu acho, que estão ocupadas dentro da universidade, divididas em todos os campos, praticamente. A pauta principal das ocupações tem sido a PEC 55, a antiga 241, a Escola Sem Partido e a MP do Ensino Médio. A gente entende por gastos públicos, que eles falam gastos públicos, a gente entende como um investimento que o Estado deveria fazer, que é a principal função do Estado. Investimentos em saúde, educação, valorização do salário mínimo, ações que venham condições da população realmente poder viver com alguma dignidade. Freando esses investimentos, todos esses serviços vão ser precarizados, naturalmente vão acabar cedendo espaço para a iniciativa privada e para quem tem dinheiro para poder pagar por esse serviço. Quem não tiver dinheiro, infelizmente, não vai ter mais acesso a esse serviço. E os filhos vão pagar. É, pois é, mas os filhos não têm condição, né? A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade. É mesmo? Então quem não tem, não deve fazer a universidade. Depois dessas propostas de projetos de um programa que não foi votado, porque o governo ilegítimo do Temer, ele pode ter sido votado enquanto vice, que isso é um argumento muito utilizado, mas o programa dele não foi votado. Esse programa dele não é o programa que foi eleito. São três projetos que não foram conversados com a sociedade, está sendo simplesmente imposto de cima para baixo, aplicando um plano que não foi debatido pela sociedade, e muito provavelmente não teria passado se fosse votado pela sociedade. Aqui para a Faced, principalmente, acho que são pautas que são caras a nós, elas influenciam diretamente ao nosso campo, tanto de pesquisa quanto de trabalho, que é a educação. A gente vai passar por um processo de congelamento, de financiamento da educação e de investimentos para a área da educação e da saúde e da segurança durante 20 anos. Então é um processo que está diretamente ligado com o que a gente entende por desenvolvimento humano, conhecimento. O que a gente defende aqui é a escola pública sendo escola pública, a universidade pública sendo universidade pública. O que parece um absurdo, mas ela é pública. E como ela está cada vez mais pública, através das ações afirmativas, que já tem um histórico de mudança de caráter dentro da universidade, de pluralização dela. Então estão havendo esses questionamentos. Eu não sei, o que eu me questiono é se antes das ações afirmativas a gente conseguiria fazer um movimento dessa forma. Aqui na Letras, por exemplo, grande parte das pessoas que estão aqui são cotistas sociais, tem uma galera LGBT, entende? Hoje na Letras, mais do que antigamente, tem mais alunos negros e negras. Então está tendo essa mudança muito forte no caráter da universidade. E o que a gente pensa é isso, que universidade a gente vai ter agora. E aí, quando a gente está passando por essa transformação, que está sendo tão boa, que está tendo um questionamento tão grande na estruturação do ensino superior, vem esses ataques. E aí a gente não pode deixar eles acontecerem. Provavelmente são as primeiras da lista a serem cortadas. A gente tem vários projetos de extensão aqui com as mulheres do Madre, Pelitier, esses que tu elencou, da educação indígena. Então, a EJA também, que é vários projetos da EJA. Então, são projetos que provavelmente vão ser os primeiros a ser cortados a partir da PEC entrando em prática. Todo projeto de universidade é feito para quem já tem acesso a ela e tem como se manter. Os poucos que conseguem acessar, não conseguem permanecer. E essa PEC, que vem agora para congelar os gastos públicos por 20 anos, nos dá uma preocupação muito grande com o nosso futuro enquanto professores e com o futuro dessas pessoas, de quem não está na universidade. As universidades, nesse momento, estão passando por um corte orçamentário que já cortaram o bolso e já ficou até sem energia. O governo vai se preocupar... Não é melhor a gente cortar de quem tem, nós vamos cortar de quem não tem. Não, tem de cortar a universidade, tem de cortar. Mas nós vamos cortar de quem já não tem. Nós vamos deixar no médio, no fundamental, no ensino fundamental... E tem de cortar a universidade. Não, não vai cortar. Mas quem pode pagar, vai ter de pagar. Pois é, mas os filhos não vão pagar. É, pois é, mas os filhos não têm condição, né? Nem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo... E quem não faz a universidade. É mesmo? Então quem não tem, não deve fazer a universidade. E quem não tem dinheiro, não faz. Eu acho que muita coisa já está sendo feita em forma de resistência, assim. Mas quem a gente quer chamar mesmo é a classe trabalhadora, é a grande massa, né? A gente tem uma responsabilidade, assim, enquanto pessoa, de estar aqui, de estar resistindo contra isso, nos posicionarmos, da forma que a gente consegue, né? Para tentar barrar isso, né? Mas uma forma de resistência mesmo, para mostrar... A gente não vai aceitar isso quieto, de mãos fechadas, né? A gente vai levantar as mãos e vai falar, não, nós estamos aqui. E se vocês quiserem tirar os mínimos de direitos que a gente conquistou, vocês vão ter que passar por cima da gente. O nosso objetivo agora é aumentar a luta, entende? Para a gente pensar junto agora os próximos atos. Tchau. 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 Tchau.